Marquinho, o que você fez pro Eza tá com raiva de você? Me responda. Você não ficou sabendo não, Patrick? Você não ficou sabendo não, né? Eu conto ou não conto, família? Será que eu conto pro Patrick? Ele quer saber, né? O que que eu fiz? Comi o c*** dele sem cuspir. Pô, talvez tenha um sonho aqui, né? Ó, 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 o cara tá desesperado aqui, mano. O cara tá desesperado aqui, mano. Eu que tô desesperado, KD! Gidinho! Gidinho! Meu Deus! Nossa, galera! Dá GG lá, Gidinho! Caralho, mano, eu entrei em desespero aqui com o Cassadinho, mano. Eu não conseguia chegar nele, velho. Vim com as mina na balada? É mó trampo, papo reto, depilar os cocos. Nós vem na maior delicadeza, mano. Nós puxa assim de ladinho, passa assim, aí nós já vem meio... nós já fica meio com medo, assim, um pouco afastado. Puxa, às vezes até estica, assim, sabe? Pra dar uma esticada? Às vezes até dá uma esticada no corinho, pra ficar mais retinho, entendeu? Que isso, família? Qual foi, velho? Olha os guerreiros aí, família. Manda lá alguma coisa lá, galera. Deixa eu pegar aqui. Antes de eu explicar, galera, pera aí, que o Arthur liberou 20 subzões de presente pra vocês no recinto aí. Quem quiser pedir sub pro Arthur, fica à vontade, que o guerreiro tá escorregando. Arthur, obrigado pelos 20. E ele mandou conterrâneo ali, se é de Goiânia, meu guerreiro? Aparentemente ele é de Goiânia, hein, mano? Goiânia, velho, pé rachado, igual nós, com medo de piqui, certeza esse aí. O cara deu sub lá do BBB, será que é o Arthur do BBB, mano? Uai, calma, Arthur, Arthur ou fake Arthur? Mano, não sei se é o Arthur do BBB aí não, hein, galera? Será que é, mano? Arthur verdadeiro? Pera aí, galera, é ele mesmo? É mesmo, mano? Não é não, Galinho, não é não, mano. Meu Deus, é ele mesmo, mano! Pera aí, é você mesmo, filho? Não, eu nem sei se tem Arthur no BBB, galera. Deixa eu digitar aqui, Arthur BBB. Nada a ver, galera, não é ele não, mano. Ou será que é o Arthur, jogador de futebol, mano? Pera aí, mano, eu não tô entendendo mais nada, mano. Eu não tô entendendo mais nada. É o jogador? Não, não é possível que tenha um jogador no meu chat aí. E ele deu 20 subzões de presente. Galera, me explica melhor aí, o que que tá acontecendo, mano? Olha Arthur H. Melo no Insta. Deixa eu ver. Não, nem fudendo, que o guerreiro tá no chat aí, é o Arthur Melo, beleza? O Arthur Melo, jogador de futebol, subzão na live. E nem me seguiu no Insta, mano. Desumilde, viu? Nem seguiu no Insta lá, família, desumilde, mano. Eu vou seguir ele pra ver se é ele mesmo. Eu vou seguir pra ver se é ele mesmo. Passa o Insta aqui, o Insta aqui, ó. Nossa, galera, nem te conto, mano. É ele mesmo, família! Ele acabou de seguir aqui, mano! É ele mesmo, mano! Ixi, já vou entrosar aqui. Salve, paizão! Não, brincadeira, tô com a vergonha. Olha lá! Meu Deus, ele mandou salve mesmo! Salve, paizão! Que honra ter você no meu canal, beleza? É, galera, tô falando com o Arthur Melo aqui, beleza? Tô falando com o Arthur Melo aqui, de boa. Pera aí, mas, pera aí. Assim, Arthur, é que eu acompanho um pouco o futebol, beleza, Arthur? Eu acho que a galera tava me enganando. O Arthur não é o do BBB, não, né, galera? Desculpa aí até, Arthur, porque, pô, eu realmente não sou de acompanhar muito futebol, não. Não é BBB, não, né, mano? Ah, tá. Não, de boa. Do Arthur. Arthur, deixa eu fazer uma pergunta agora, Arthur. Como que você conheceu a live? E outra, e ele falou salve conterrâneo, mano. Então, eu acho que ele é goiano, igual nós, pé rachado, tá ligado? E se você era goiano, Arthur, da onde que você era? Eu sou curioso, beleza? Eu saio perguntando as coisas mesmo, viu? Bom dia. Uai, esse aí? O Arthur José tá falando aqui em especial pra você ir lá chupar um peito, beleza? E acho que ele vai liberar o peitinho dele pra você, mano. Agora, só mais uma pergunta pro Arthur, que eu não sei se ele respondeu, mano. Que eu sou curioso, eu gosto de perguntar. Da onde que você conheceu a live, Arthur? Talvez foi, tipo assim, como que chegou em você ter um streamer cabelo de um safado de Goiânia? Deve ter chegado essa notícia assim. Ou ele joga LOL, né? Não sei. É, galera, beleza? Já tive sub aí da Riot Games. Já tive sub do Vieno. Já tive sub do Casemiro. Já tive sub do Arthur, jogador de futebol. Já tive sub da Carne ali. Quem mais, família? Olha lá, subzão do Brito. Do Piricais. É. Olha lá, que bonitinho. Galera, o EZ, esse pai, ele não sabe de um negócio, mas eu posso passar pra vocês, mano. Tem uma parada que é o seguinte, mano. O seu... O seu... Curar... Ele pega na pessoa que você tá com o mouse mais próximo. É isso mesmo, Kid? Confirma. É. Tipo, é se você deixar o mouse em cima do cara, o curar vai direcionado nele. Ele vai curar mais. Tá entendendo? O curar tem que tá com o mouse em cima. Então ali, o EZ, ele não usou o mouse em cima de mim, esse pai. Ele flashou e usou na Renata, que tava lá atrás. Então o mouse dele devia estar pra trás. Se eu tivesse com o mouse pra frente, aí ele me curava, tá ligado? Pensei que curava em área. Ele cura em área, só que só uma pessoa, né? Aí essa uma pessoa é onde o seu mouse tá mais perto, saca? É real frenético aquela parada. Carolina. Carolina. Hum, não precisava dar a Jinx ter se matado, velho. Eu vou meter o louco agora, família, se liga. Meu Deus, eu perdi o Ezinho. Meu Deus, olha a minha atenção de louco, filho. Tô trolando aqui, Jinx. Fala, Marquinha. Esse mês eu vou fazer um ano de namoro com a minha princesa. Seria como mandar um feliz ano de namoro pra nós? Mano, feliz um ano de namoro aí pro Melo Ascueca. E será que o nome da outra é Melo Ascueca? Que nick é esse aí, mano? Pelo amor de Deus, mano? É Melo o quê? Ó, vou dar o E, se liga. Vai dar um W. Dá pra matar eles, pá. Que isso? Que isso? Que foi? Essa aqui vai pro Tik Tok, família. Pior que era o massacre ali. Pediram pra eu tirar X1 com o C, mano. Vamos, eu tiro o X1. Ah, cara, eu vi que eu vou perder. Vai nada, mano. Eu vou perder, eu vou perder, vai não. Tirando dinheiro de criança, galera, o Kindi é mil vezes melhor do que eu, mano. É, só que a diferença é que eu nunca cheguei assim, né? Minha vida. Ah, a gente tá mandando aí. Ah, beleza. Meu Deus, olha aí eu farmando, Kindi. Olha aí eu farmando e treinando, família. Que nojo. Vale da base, como é que é? Vale, vale. Ah, olha aí eu jogando, galera. Eu não sei, tá ligado? Eu não sei, mano. Eu não sei jogar Lenny, não, mano. Eu só não sei, mano. Lenny não é comigo, mano. Não é, mano. Eu não vou acertar o Kese nunca, mano. Como é que é, velho? Yuki Jin tem um item na minha frente, velho. Oi, oi, eu ajudando. Ah, não. Você perdeu, você é muito feio. Ah, se você perder, se você perder, vai ser melhor mesmo. Vai ser muito feio, se você perder. Se você perder, vai pro TikTok, mano. É, eu respeito, Zé, mano. Entrou no mato, perde, não? Tem isso aí? Não, 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 não tem não, não tem não. Vamos fazer que não tem não. Flashzinho por Prime, Kindi humilde, hein, mano. Cara, o Perk se eu tenho muito mais do que eu, o que eu fiz de errado? Acho que ela troca nível 2 lá. Ai! Ah, que que é isso, mano? Tá, 1x1. Não, beleza. Ô, Perk, não. Porra, você quase ganhou de mim, Kids. Ah, não, foi quase, né? Você só trolou nível 1 pro nível 2 lá. Nossa, o meu Zé é horrível, mas assim, não sei. Katelyn. É Z, é Z, é Z, é Z. Ah, vai ser. Tipo, é fácil, nós dois vai saber jogar. É Z, galera, é Z, é Z. Ai! Ai, que isso, véi. Meu Deus. Oi. Ai é foda, o PSK. Pô, que existe... Cara, tu pegou 2 aqui no PS2, eu acho que isso foi aí. Você não tá de brincadeira, hein, mano. Olha aí, que crime. Chama a família. Vamos nessa, vamos nessa. Ah, não podia tomar esse Qzinho, véi. Não podia, tá ligado? Ai, como que não pega, brother? Morri. Ah, emocionei, emocionei. Ah, véi, eu que emocionei, mano. Caralho, véi. Dá pra ter acertado vários Qzinho ali que ia ser beautiful, mano. Na moral, vou dar base não, mano. Eu quero é que se foda, véi. Mano, eu vou morrer no R dele. Vai ser ridículo, vai ser ridículo, véi. É o jeito que eu vou morrer, ridículo. Nasci ontem, né, Kini? Eu tô tenso. Não, galera! Que que é isso, mano? Olha lá, mano! Ia dar certo lá, mano! Que night auto-ataque, mano! Que que é isso, galera? Valeu, família! Tchau, 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 tchau.